Eu sou Rosana Macedo, nutricionista do CETAC do Rio de Janeiro e estou aqui para responder a uma pergunta. Meu bebê iniciou agora a introdução alimentar, mas está com muita dificuldade na aceitação. Devo continuar insistindo na papinha mesmo ou melhor tentar oferecer os pedaços? Bem, a melhor consistência para se iniciar a introdução da alimentação complementar para o bebê fissurado vai depender do tipo de fissura, que pode ser de lábio, palato, lábio palatina, incompleta ou completa. Vai depender da sua extensão, se usa ou não a placa obturadora, que auxilia na vedação do palato, do céu da boca e é claro também do desenvolvimento dessa criança. A partir do sexto mês de idade, deve-se fazer a introdução alimentar, da mesma forma como para um bebê que não tem fissura a princípio. Então, podemos oferecer as frutas amassadas, raspadas ou em pedaços de uma a duas vezes ao dia. Em relação à primeira refeição principal, que é o almoço, devemos escolher dois a três legumes de cores diferentes, cozinhá-los e oferecê-los amassados ou em pedaços. As leguminosas, como os feijões, ervilha, lentilha e grão-de-bico, devem ser oferecidas amassadas no seu próprio caldo. Já as proteínas, que são as carnes em geral, como a carne de frango, peixe, carne bovina ou mesmo os ovos, devem ser oferecidos moídos, desfiados ou em tiras, no caso das carnes, ou amassados em pedaços como os ovos. É importante lembrar que não devemos liquidificar ou peneirar os alimentos, a menos que haja alguma situação especial detectada pelos profissionais que acompanham a criança, como o nutricionista, o fonoaudiólogo e o pediatra. Cada bebê é único e ele vai desenvolvendo as suas habilidades conforme o estímulo oferecido. Mesmo que os dentes não tenham erupcionados, eles estão ali por dentro da gengiva e já permitem que o bebê consiga, sim, mastigar bem os alimentos mais sólidos ou mesmo em pedaços. Portanto, mamãe, se o seu bebê já tem seis meses ou mais, fica sentado com boa sustentação da cabeça, esse é um sinal de que ele está preparado para receber os alimentos mais sólidos em pedaços. Caso opte pela alimentação participativa, onde deixamos ao alcance da criança alguns alimentos para que ela possa explorá-los com as suas próprias mãos e levá-los à boca, mesmo que um adulto complemente a oferta da alimentação com uma colher, é importante que você seja orientada sobre os cortes adequados para a segurança do seu filho. O profissional nutricionista pode lhe orientar em relação aos métodos de alimentação e dar o apoio necessário na condução desse processo, para que você também se sinta mais segura. Espero ter respondido a sua pergunta. Se cuidem e fiquem em casa. Olá, tudo bom? Eu sou Juliana Cabral, enfermeira do CADEF, Centro de Atenção aos Defeitos da Face e MIP, localizado na cidade do Recife, Pernambuco. Estou aqui hoje para esclarecer uma dúvida de uma mãe, em que fez a seguinte pergunta. Na introdução alimentar do meu filho, devo oferecer os novos alimentos separados ou posso misturar? Por exemplo, papinha de beterraba com cenoura ou só a cenoura? Bem, inicialmente, vamos relembrar que até o sexto mês de vida é preconizado o alentamento materno exclusivo. Entretanto, sabemos que algumas crianças com fissuras lábio e opalato apresentam alguma dificuldade de manter esse alentamento materno exclusivo. Desse modo, essas crianças devem realizar o uso ou do leite materno extraído ou, quando não há essa possibilidade, das fórmulas infantis compatíveis para a idade. Ou seja, aquelas preconizadas para zero até o sexto mês de vida. Chegado nesse sexto mês de vida, recomenda-se a introdução alimentar. Nesse momento de introdução alimentar, o ideal é que a criança possa conhecer a consistência e o sabor de cada alimento. Dessa forma, o ideal é que esses alimentos sejam ofertados de maneiras separadas. Elas podem constar no mesmo pratinho. Entretanto, que a criança, ao comer a beterraba, ela saiba a consistência e o sabor da beterraba. Ao comer a cenoura, ela esteja conhecendo essa nova consistência e esse novo sabor. Feito o tinho falado, elas podem constar no mesmo pratinho, mas como poções separadas para que a criança possa se adaptar a todas as consistências e os sabores de cada alimento. Espero ter esclarecido a dúvida da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.